Esse vídeo aqui é patrocinado pela Skillshare. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada na criatividade, com milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar inspiração e dar o próximo passo na sua jornada criativa. Por exemplo, agora no início do ano eu comprei esse iPad junto com o Apple Pencil para poder fazer as minhas ilustrações. E para melhorar essa minha habilidade, eu já vi várias coisas ali com a ilustradora Broke dentro da comunidade e já peguei várias dicas sensacionais para poder aplicar e fazer as minhas ilustrações. Realmente tem de tudo que você precisa nessa área criativa para evoluir. O conteúdo é extremamente riquíssimo, coisa da gringa, e a gente sabe que para essa área é muito importante esse tipo de conteúdo. E o melhor de tudo é que todas, todas as aulas estão legendadas em português para você poder aprender e em breve, logo, todo o site será traduzido também para facilitar ainda mais. E é lógico que eu tenho uma oportunidade para você. As primeiras mil pessoas que acessarem o link que está na descrição vão ganhar um mês de avaliação gratuita dentro da Skillshare. Se, assim como eu, você também é uma pessoa curiosa e criativa e quer ter um ano de aprendizado e crescimento, acessa logo o link que está na descrição e seja membro da Skillshare. Devido ao vídeo que fez um grande sucesso aqui no canal sobre a câmera de R$ 789 que eu comprei do AliExpress, venho trazer um segundo vídeo sobre essa mesma câmera para fazer um teste que a galera pediu nos comentários de explorar um pouquinho mais, porque eu acho que vale a pena. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo sobre essa câmera, eu vou deixar aí nos cards. Recomendo que você assista primeiro. Depois de assistir o primeiro vídeo, agora a gente pode ir para o segundo. Muita gente se interessou nessa câmera e com razão. Pelos primeiros testes, ela é uma câmera que foi bem justa e o preço é bem acessível. E eu estou falando de câmera nova, não vem com negócio de mercado de usado não, tá? Tem uma galera que faz umas comparações que não tem parâmetro. Vai comparar essa camerazinha com a Blackmagic, não tem nada a ver, tá ligado? E fica até o final do vídeo, porque eu vou te dar um spoiler do próximo vídeo sobre esse assunto ainda, sobre esse negócio dessa câmera aí, tá? Então fica aí. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Sérgio e esse canal aqui tem bastante conteúdo. Eu indico que você explore e continue assistindo mais vídeos aqui que tem mais coisas que você vai gostar. Se inscreve e ativa as notificações. Hoje o teste com essa camerazinha que está aqui vai ser diferente do ambiente da igreja, que foi o primeiro teste. Me pediram muito nos comentários para fazer o quê? Testar. Testar a câmera assim, na luz do dia. E tá um calor regaçado, tô suando igual uma porca, mesmo assim eu vou tentar. Então, por favor, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha, porque, pô, aí, né, se não compartilhar e não curtir, é sacanagem. Tá aqui a bichinha na caixa, ó. Guardadinha, novinha, zerinha. Vamos pra mais um teste, né? Pronto, já arrumei aqui, fontezinha pendurada lá, porque a tomada é longe. Câmera aqui. O melhor que eu posso fazer em externa seria aqui nessa sacada, porque de baixão do sol, lão mesmo ali, fica difícil de olhar o monitor para regular ela, e ela é chatinha de regular ali, né? Tudo nos anezinhos, assista o primeiro vídeo, enfim. Então, eu fiquei aqui, que eu consigo ver o monitor. Tem a luz externa vindo. Então, meu cenário vai ser isso daqui, ó. Como se a minha iluminação fosse somente a luz externa mesmo. Mas como não é? Vai ser isso. E hoje tá um dia meio nubladão, né? Não tá um dia 100% ensolarado. Já tô gravando, ela já tá aqui entrando no meu OBS. E hoje é tudo China, tá? Câmera da China e plaquinha de captura da China. Essa aqui, que é daquelas plaquinhas de captura genérica. É um setup totalmente diferente do primeiro vídeo. Por quê? No primeiro vídeo, eu usei o Mars como transmissor de vídeo sem fio, pra eu conseguir mandar a imagem lá pra placa de captura, que eu usei a placa de captura da igreja mesmo, que é uma placa da Blackmagic, que fica ali na placa mãe dentro do PC. Enfim, aqui é só tudo externo mesmo, tudo num setup portátil. Então, a qualidade muda um pouco, óbvio, mas não acho que é nada relevante. E o notebook aqui, em cima desse surdo de bateria. Por quê? Porque quem é de igreja, e principalmente quem é baterista, sabe, concorda comigo que o melhor tipo de mesa pra notebook é surdo de bateria. Fala aí se é verdade ou não. Eu não poderia deixar de fazer uma propagandinha aqui do meu próprio canal. Eu tenho um outro canal que se chama Sem Cortes. Nesse canal, eu vou postar conteúdo mais frequente, conteúdos mais simples, que eu gravo com o celular ali mesmo, mas não deixa de ser um conteúdo bacana. E eu consigo postar com mais frequências, então eu vou deixar na descrição pra você se inscrever naquele canal, me dar uma força pra gente... nesse canal aí. E aí eu consigo postar muito mais conteúdo lá da igreja, do meu dia a dia e tudo mais, tá? Então vamos lá, em 3, 2, 1, cortei então pra imagem da câmerazinha da China, capturando pela OBS. Aí eu não sei como é que tá o foco dela, então se eu vir muito pra frente, eu não sei se eu fico desfocado ou se eu for muito pra trás, porque a dificuldade dela é realmente os anéis, né? Porque você tem que regular tudo na mão, no anelzinho ali. É uma câmera pra você deixar fixa num lugar, regular muito bem reguladinho os anéis ali, o foco, e não mexer mais, porque se mexer, tem que regular o foco, o anelzinho ali, é todo muito sensível. Como eu tô sozinho aqui, fica difícil fazer essa regulagem, então tô até andando pra ver se a gente pega o melhor que ela poderia pegar aí na questão de foco, e entrega uma comparação justa pra você. Pelo que eu tô vendo no preview aqui, tô achando uma imagem bem legalzinha, aí eu vou ver só na edição, então eu quero que você comente aí, certo? Eu vou tirar minhas conclusões na edição, e você vai tirar suas conclusões aí, comentando e deixando feedback. Agora teve uma comparação, precisaria talvez ajustar ela melhor, porque dependendo da área aqui que dá uma estourada na minha mão, tipo uma estourada que eu falo de ficar muito branco, precisaria deixar a exposição dela um pouquinho mais baixa, fechar um pouquinho mais o anel ali, que daí onde fica um ponto muito estourado, ela dá uma rosada no negócio. Agora não tá fazendo, mas enfim. Agora pouco fez, mas só pra você ter noção aí das limitações, dos probleminhas que ela tem, mas muita gente deixou a ideia de colocar ela de back na bateria, câmera de cima assim, eu acho que é uma ótima, excelente ideia. Tô atrás do batera ali, deixa aí inclusive a sugestão do que você faria com uma camerazinha dessa. Teve uma pessoa que inclusive comentou que usa uma dessa na igreja normalmente, e daí eu entrei no link, eu só não lembro quem é, cara. Desculpa não lembrar teu nome, por favor, me perdoa. Se eu achar de novo, eu deixo o link, ou se você estiver assistindo esse vídeo, deixa o link aí pra galera ver, que a transmissão da igreja dele é feita com uma camerazinha dessa, e eu entrei e vi, e tava muito legal a imagem, cara. Você pode provar aí, você não sabe que é uma camerazinha dessa, se você ver a transmissão deles. Eu sei porque ele me falou, se eu não soubesse, eu não ia nem imaginar qual câmera que era, então eu achei muito legal. Ó, eu tô bem rosadão, né? Tá vendo aqui? O balanço de branco que eu fiz nela, foi aquele que eu fiz lá na igreja, que pra tentar compensar um pouco com as luzes, eu devo ter exagerado em algum outro tipo de cor, pra compensar com outra, enfim, ó. Então, você tá vendo que as pontas dos meus dedos tão bem rosinhas, minha boca também. Agora vamos virar pra rua, só pra você ver o fuzuê que vai dar, ó. Olha como é que fica, aonde a imagem dela estoura. Então é isso que você tem que tomar cuidado, ó. Mas eu vou regular o anel aqui, ó. Vou fechar um pouco mais, pra entrar menos luz. E aí a gente vai chegar na imagem melhor, ó. Tá vendo? Aí o problema aqui, cara, é o foco, viu? Como é que eu vou fazer o foco disso aqui? Porque tá muito claro que eu não consigo ver direito. Mas o foco é aqui no anelzinho. Me parece que pra longe, ela não fica com foco muito legal de qualquer forma, né? Vamos deixar ela pertão da minha cara aqui. Ó. Abrir um pouquinho mais o anel. Se você já percebeu, eu tenho tentado trazer essas curiosidades, essas coisas mais acessíveis e tal da China, pra testar aqui, e você ver se é uma boa oportunidade. Então eu tô comprando essas coisas com meu dinheiro, eu não tô recebendo patrocínio, nem nada. E eu preciso vender essa camerazinha pra comprar outras coisas novas. Então se tiver interessado, link nos comentários, eu tô vendendo ela. Eis que agora é a hora do spoiler que eu prometi pra você. O spoilerzinho tá aqui. A caixinha é no mesmo naipe. Só que é maior, né? E aí, esse é o próximo vídeo sobre o assunto. Eu vou só dar uma abridinha aqui pra você sentir o drama. Ó, ó, ó. Não vou nem mostrar muito, ó. Olha ali. Sim, temos uma outra câmera, só que ela é diferente. Você viu que ela é diferente. Tem um cabo azul ali. Já fica no hype aí pro próximo vídeo, então, sobre essas câmeras da China. Porque eu comprei mais uma, e tem mais pra chegar. Eu tô ficando, é doido, porque é muita grana. Preciso de um help aqui, cara. É muita grana que eu tô gastando pra comprar essas coisas. Já falei no vídeo anterior, se tem coisa que você viu lá na China e tal, tem vontade de testar, mas não tem coragem de comprar, manda pra mim que eu compro e testo aqui no canal. Não deixa de curtir e compartilhar, porque isso vai me ajudar muito. Você sabe que o momento não tá fácil, então, ajuda aí você que curte, que acompanha sempre. Ajuda nós aí pra continuar crescendo esse canal e compartilhando conhecimento, conteúdo aqui, pra ajudar a galera. Um grande abraço pra você, fica com Deus e você me vê aqui no próximo vídeo ou lá no meu Instagram também e nos outros canais. Por favor, se inscreve no Sem Cortes que vai ficar legal demais lá, beleza? Fui!